A suviou, a suviou, lá no terreiro 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 Passando por perto de peito aberto eu me vou batucar Pandeiro na mão, sob a marcação eu não vou vacilar Eu não, menina, me sangra na mira do bamba Chegou pra casar, nascido no chocalho Me quebra esse galho que eu vou requebrar Mamãe Oxum, quando avisa Se vai ter samba, deixa o povo sambar Mamãe Oxum, quando avisa Se vai ter samba, deixa o povo sambar Carnaval tudo certo, eu te quero por perto Vem logo pra cá Com gente bonita, com roupa de fita Me chamo dança Se embora com a gente é sorriso nos dentes Eu peguei pra cantar Que eu quero esse clima Se seguir com a rima Verde, amarelo, azul e branco, é tão bonito, as cores desse marco. Verde, amarelo, azul e branco, ó meu Brasil, que te quero tanto. Verde, amarelo, azul e branco, é tão bonito, as cores desse marco. Verde, amarelo, azul e branco, ó meu Brasil, que te quero tanto. Aço viou, aço viou, lá no terreiro, renombiou, uma flecha de tiro certeiro. Aço viou, aço viou, lá no terreiro, renombiou, uma flecha de tiro certeiro. Aço viou, aço viou. Aço viou, aço viou, lá no terreiro, renombiou, uma flecha de tiro certeiro.